Bom dia gente linda, antes de mais nada eu quero desejar a você um feliz natal e um próspero ano novo cheio de paz, alegria, harmonia, saúde, dinheiro no bolso Eu começo aqui a organização de natal, né, todos os preparativos, vou fazer os doces e toda a comida eu vou deixar pra amanhã, hoje é dia 23, né e pra não deixar tudo pra cima da hora eu vou começar de agora pra eu conseguir gravar e compartilhar com vocês tudo que eu vou preparando pra esse dia especial vai ser aqui em casa mesmo e é isso gente, bora lá, né, porque o relógio tá correndo, a hora tá passando e nós que somos donas de casa temos muita coisa para fazer Vou dar início aqui pela torta de limão, então eu peguei aqui uma forma de fundo, ó, removível que ela tem, gente, 23 cm por 3 de altura, tá Aqui no triturador eu vou colocar 400 gramas de biscoito maisena, tá, porque eu acho que vai ser o ideal pro tamanho da minha forma e eu vou triturar de pouco em pouco pra não ficar muito acumulado Uma quantidade já foi triturada, agora eu vou continuar botando o restante Coloquei a mistura em um recipiente de vidro e derreti um pouco de manteiga pra fazer essa massa ficar bem grudenta Agora é só misturar O ponto da massa é quando ela ficar assim, ó Quando a gente conseguir fazer, tipo, essas bolinhas porque ela tá bem úmida, sabe Agora é só montar Com a forma totalmente já montadinha, é só fazer alguns furinhos com o garfo Com cuidado, né E leve pra assar por 180 graus por aproximadamente uns 10 minutos Enquanto eu vou adiantando as outras coisas, o marido tá aqui cortando, ó O pão da rabanada pra me adiantar A gente tá botando em torno de uns dois dedos, né Porque, ó, eu não gosto nem tão grossa e nem tão fina A gente tá cortando aqui, são três pães de rabanada que a gente vai fazer Pro creme da torta de limão eu vou usar aqui, ó Dois leites condensados, dois cremes de leite, três limões, um tango de limão E uma gelatina incolor, tá Esse daqui é opcional, eu sempre botei, eu gosto bastante Mas você pode usar só o limão também Primeira parte de base batida, olha só a consistência, tá bem durinho As bases aqui, ó, já estão assadas, eu deixei esfriar pra ter certeza que ia tá bem durinha E agora é só jogar as raspinhas de limão Prontinho, tortas prontas Agora é só esperar esfriar mesmo, né E aguardar o grande dia pra comer Que no caso é somente amanhã Hoje é só véspera Agora eu já tô aqui, ó, fritando as rabanadas Rabanadas prontas, me renderam aqui, ó, três pirex Eu acho que eu exagerei um cadinho só Tá bom, né, melhor sobrar do que faltar Agora acabei de fazer aqui, ó, a calda do pudim Olha só, que calda linda E vou colocar o pudim pra assar Olha isso, gente Que delícia Eu sempre espero o líquido aqui do pudim, ó Abaixar a espuminha, tá Tem essa técnica aqui no canal pra quem não assistiu Pra você deixar ele furadinho ou não furadinho Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Prontinho, forma preenchida Vou só colocar um papel laminado E pra adiantar vou botar aqui, ó, feijão pra cozinhar Tem carne seca Paio, linguiça calabresa Tudo aqui E eu tô fazendo feijão vermelho, gente É uma delícia esse feijão vermelho Por hoje chega, gente Graças a Deus Adiantei bastante coisa E eu tô bem cansadinha Então até amanhã Gente, a minha irmã já chegou pra me ajudar E ela tá ali aspirando o tapete pra mim, né, mana? Dá oi Ela tá aspirando o tapete pra mim Porque tá todo sujo Ó, já troquei a manta daqui Botei cinza Deixei as almofadas pra frente, né Pra não tampar o design Coloquei esse... Qual o nome disso aqui? É, coloquei essas capas de almofadas novas Obrigada aí, porque eu já tinha esquecido o nome É, a fronha Aí eu bufei ali Eu vou tirar aquelas coisas ali Porque a comida vai ficar ali em cima Os presentinhos ali no chão Essa mesinha de centro também Olha só como ficou fofo Botei esse caminho de mesa Porque ela vai ficar aqui nesse meio E é isso, gente Mana, pode continuar os serviços que eu tô aqui na cozinha Obrigado pela colaboração De nada E por aqui já temos a salada de bacalhau Olha só que lindo que ficou E quem fez foi a mana Não ficou tão bom quanto eu queria Que daí minha irmã ficou melhor Ela não é a primeira vez que tá trabalhando É, gente Ela tá orgulhosa dela mesma E aqui também temos É, uma... Esqueci o nome disso já Esse de novo Feijão tropeiro Feijão tropeiro, gente Hoje já tá prontinho Tem couve, tem bacon Tem tudo dentro Dentro do feijão Dentro do feijão Gente, hoje eu tô com a cabeça Sei lá o quê E aqui, ó Tá tudo, ai que delícia E aqui eu já tô começando a posicionar As madeirinhas que eu vou utilizar Pra colocar as coisas quentes em cima, né Então eu já fui separando assim, ó Aqui eu vou botando as coisas aqui É, eu acho que ainda vai faltar espaço pra alguma coisa Mas eu só vou ver depois que eu colocar mesmo Acabei de botar aqui a minha panela de pressão elétrica Porque eu já vou deixar ela aquecendo, ó Porque tem uma tomada bem aqui ao lado Então ela já vai aquecendo o feijão O feijão que eu fiz aqui, gente É que é feijão vermelho, ó Com bastante carne, tá vendo? Porque meu pai, ele gosta muito de comer feijão Meu sogro também Então, mesmo que seja Natal Muitas pessoas não comam, eles comem E aqui eu já fiz o arroz natalino Aqui a gente chama de arroz festeiro, né Mas tem gente que chama de arroz natalino Tem passas Cenoura Ovo de codorna Milho Ervilha Já tá aqui no pirex certinho Chegou o momento de desenformar o pudim Gente, ele tá lindo demais, né Aí eu vou colocar aqui, ó Eu acho que vai dar Deixa eu testar primeiro Dá sim Só que talvez a calda Ela vai ficar um pouco transbordada Mas cabe aqui sim Eu vou desenformar aqui Já consegui adiantar bastante coisa Minha irmã tá lá dentro se arrumando E o maridão tá na rua Resolvendo um monte de pendência Foi buscar um monte de coisa Gente, chegou a hora dos 30, hein E aí, Joyce, torcida? Vamos Ai, meu pai do céu Vamos ver, vamos ver Foi, hein? Se não foi Eu acho que foi sim Chega mais pertinho Vou mostrar minha obra de arte, meu querido Ela vai ver se não tiver Tá sem essa obra de arte dela Não, o problema é a calda A calda A calda A calda Vamos lá Tanto aqui Com os tambores, né Uuuuh Uuuuh Ui, ui, ui Eu meio que vai gostar Gente, que maravilha Arrasei Olha aqui a forma Como é que ficou Não mostra não Ficou feia ainda Não me arrumei Olha a forma, gente Saiu lisinha Agora estamos aqui montando uma mesa posta E olha só Eu coloquei esse jogo americano embaixo Esse suplar Aqui lindo Com essa borda Ele é transparente, tá, gente? De acrílico E olha só Como que já ficou lindo Aí eu tô aqui, ó Escolhendo os pratos Porque esse prato aqui É o único prato que eu tenho De quatro unidades Né Os outros pratos é tudo sortido Eu não tenho nenhum assim Que completa quatro unidades ali Pelo que eu achei É Prato grande, né Eu tenho mais prato de sopa Aí aqui na bancada Vai ficar quatro pessoas aqui Né E duas pessoas aqui Aqui na bancada Eu vou ter que colocar diferente Porque eu não tenho também Jogos de seis Nem desse Nem desse Nem dos pratos Os daqui vão ficar diferente E eu acabei de arrumar a cozinha Por agora Olha só Já guardei a louça dali Só tenho dois potinhos de feijão Ali pra guardar Mas já tá, ó Tudo no esquema aqui, gente Bem limpinho E falta colocar também um tapetinho ali Aí olha só como fizemos Agora a mana tá colocando os talheres Ó O único copo que eu tenho de quatro, gente É esse grandão aqui Eu não tenho outro copo Que faça quatro Conjunto de quatro pessoas, né O prato aqui, ó Eu achei que ficou assim Eu achei que esse prato aqui dentro Ficou muito grudado E com muita informação Mas ao mesmo tempo A gente acha bonito, né, Joyce? Bonito, eu gostei É, ao mesmo tempo Nós gostamos muito Então eu não vou tirar Vou deixar assim mesmo É o primeiro Natal com mesa posta Então, gente Eu vou botar tudo que eu tiver direito E aqui, ó Estou montando Pra mais duas pessoas Eu tô conferindo aqui É, a mana tá ajudando ali Conferindo pra ver o que bate, ó Então ficou assim Aí os pratos ficaram diferentes Os jogos americanos também Ai, mas tá lindo Gente, vou desenformar aqui a... Já estou arrumadinha Deixa eu filmar ela É, olha eu Ainda tô terminando de me finalizar, né Mas eu tô meio caminhandada Joyce também está surpreendível Surpreendível Gente, olha essa gata Nem a reconheci Ei, gatinha Quem é você? Ai, é malhada Ó, vou desenformar a torta agora Vamos ver se vai sair legal Tortinha de limão Tá saindo bem, Joyce? Tá, tá ótimo Não precisa me informar agora, não Foca aqui na minha obra de arte Tá bom, sim? Tá Mas, rapaz Uuuu Olha isso Tchan-tchararão Ficou lindo, né Perfeito O que você achou? Eu amei Ficou lindo Parece que tá ótimo Hummm Vou botar nesse prato aqui, ó E olha só como que ficou Agora eu vou colocar lá na mesa Eu já mostro pra vocês Como estão as guloseimas Ainda fiz aqui umas menorezinhas Olha Que lindinhas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que ficou a mesinha aqui, ó De guloseimas, né De doces Aqui tem as torteletes Tem de maracujá De morango De creme Aqui tem as tortinhas de limão Ó Aqui tá o pudim Delicioso Cheio de calda, gente Mais uma tortinha de limão Aqui tem o panetone Um bolo bem gostoso De leite condensado com o coco E aqui estão as jabanadas É, algumas coisas Tem até mais quantidade na geladeira Mas eu botei só alguma parte aqui mesmo Chegou uma salada de fruta aqui Que eu tinha esquecido de mostrar, gente E a parte aqui da comida Ficou o feijão no buffet, né Que eu já tinha mostrado antes O arroz, ó Festeiro Feijão tropeiro Salada de bacalhau E aqui também tem um salpicão Aqui tá o frango O frango foi minha sogra que fez e mandou Gente, infelizmente ela não pôde vir Porque ela se sentiu mal E achou melhor ficar deitada Aí só meu sogro que veio E aqui também tem um lombuzinho E aqui tá a mesa Deixa eu mostrar pra vocês como eu finalizei Coloquei aqui, ó Um azeitezinho E um salzinho E aqui estão os pratinhos, né Diferentes Aqui na mesinha de centro, ó Já tão tomando um vinhozinho branco E ali tá o meu pai lindão Paisinho, tô na hora de te conhecerem Dá um tchauzinho Ô, paisinho, dá um tchau Ele tá com vergonha, gente Daqui a pouco eu mostro ele com calma Deixa eu pegar ele de veneta Minha tia Tô aqui, gente, com a minha tia Que ela quase não aparece, né E a gente quer mandar um beijo pra... Aline, a minha carregada Aline, um beijo pra você Um enorme beijo Obrigada por todo o seu carinho Especialmente aqui, ó Já dá presente dela Olha que chique Essa aqui pra quem não conhece, gente A minha tia, a minha madrasta Tava na minha vida há muitos anos Muitos anos Minha segunda mãe Momento de comer Estamos aqui, ó Maridão Com o pratinho dele Sogrão ali também Esse é o meu pratinho Minha tia tá comendo ali Minha irmã ainda vai botar o dela E o meu pai preferiu Ficar ali no cantinho dele Tá comendo ali no sofá Tchau, meu sogro Beijo Ficar com Deus Muito obrigada pela presença Agora vai ter a disputa do... Jogo da velha Lembrando que na primeira rodada Minha mãe ganhou Tá Já jogamos a primeira rodada já E minha tia Vai, vira É, eu sou x Sou boa Vai Pegou a minha Gente, quando vocês jogarem o jogo da velha Começa pelo meio Vamos tentar, vai ganhar Ai, meu Deus Vai, mana Então, sim Porquê Ai, Tia, cadê a boa Vocês perem Vai, mais uma Mais uma Vai, vai Eu só vou ganhar, gente Eu sou boa nisso Que é isso Eu tô só dando uma chance pra vocês Vai Ai, ai Esperia a ser uma mais alta Toma Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu quero ver essa disputa Tarara 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 Minha tia É minha tia Ah, bloqueou Minha tia E pra finalizar a noite Vamos brincar aqui de karaokê E cá eu estou eu novamente Já se passaram três dias do Natal, gente E foi maravilhoso Nos divertimos muito Brincamos de adedônia De karaokê De uno E tudo que tinha direito Dormiram todo mundo aqui Ficamos três dias de Natal, gente Curtimos dia 24 Dia 25 E dia 26 Hoje já é dia 27 Domingo Hoje eles já foram embora E agora a gente que vai pra lá Ainda comemorar Eu vou deixar com vocês aqui Um pouquinho das fotos Do nosso momento Pra vocês curtirem E eu já volto Música Música Então ficou bem legal, né Esse ano resolvemos fazer algo bem diferente De vez de irmos para a casa de alguém Resolvemos proporcionar o Natal aqui na nossa casa, né Primeiro ano aqui no apartamento E a ideia foi super bacana Todos curtiram Foi muito legal mesmo, gente Muito, muito, muito legal mesmo Então eu agradeço a você que assistiu até aqui Você que torceu por mim Você que gosta de ver esses momentos Entre família Que eu posso sempre compartilhar com vocês É um prazer enorme compartilhar tudo com vocês Tudo que eu passo com as pessoas mais próximas a nós Então é muito divertido mesmo Eu peço desculpa Às vezes eu não mostrar muito às pessoas É que todo mundo sente muita vergonha O meu pai é bem vergonhoso A minha tia também Ela não curte muito ficar aparecendo O meu sogro também No outro dia também veio o meu cunhado Gente, a casa estava bem cheia Mas eles sentem muita vergonha com isso Então assim, eu peço desculpa a vocês Que eu não posso ficar forçando ninguém a aparecer Mas com o tempo eu sei que Eles vão entrar em acordo Vai todo mundo se acostumar com isso Vocês estarão sempre vendo Todo mundo que vem aqui nos visitar Tá bom? Então ó Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que eu retorno mostrando todos os meus presentes de Natal Que foram maravilhosos Beijos Tchau 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 Tchau